O que é a tarefa? Excertos da redação de uma rapariga de nome Maria Adélia. As tarefas. Há muitas espécies de tarefas e cada pessoa tem que cumprir a sua tarefa. As tarefas dividem-se em duas espécies, as tarefas do homem e as tarefas da mulher. As tarefas do homem são aquelas da coragem, da força e do mando. Depois há as tarefas das mulheres, que acima de todas está a ter filhos, guardá-los e tratá-los nas doenças, dar-lhes educação em casa e dar-lhes carinho. Há também mulheres médicas, engenheiras, advogadas, mas o meu pai diz que é melhor a gente não se fiar nelas, porque as mulheres foram feitas para a vida da casa. Também há as tarefas dos pobres e as tarefas dos ricos e há as tarefas das crianças. Uma das tarefas das crianças é estarem de castigo, tal como uma das tarefas das pessoas grandes é castigarem as crianças, por via de que elas aprendam a gostar de castigar pessoas, que castigar é uma tarefa bastante usada e precisa para a vida. Ainda a semana passada, o patrão do meu pai o castigou por ele estar a dizer aos que trabalhavam com ele que deviam pedir mais dinheiro, que aquele não era nenhum para a demanda da comida e a casa que tem que se pagar. E o patrão do meu pai deixou o meu pai sem trabalho uma semana. E a minha mãe fartou-se de moer o meu pai com palavras e choros. Homem, não te metas nestas coisas, olha o resultado que dá. A gente aqui ia morrer de fome e os outros de barriga cheia, que o patrão não os castigou, mas só aqui que era azul das ideias. E pronto, vou acabar, pois não podia dizer todas as tarefas que há no mundo, senão estava a vida inteira a escrever. Só gostava de falar de mais uma tarefa, que é a da mulher de má vida. Eu ainda não percebi o que seja isso da má vida, pois má vida tem a minha mãe e todas as mulheres como ela. E aí